De acordo com a Lei nº 9.615, 1998, Normas Gerais sobre Disporto, é correto afirmar que as penas disciplinares não serão aplicadas aos menores de 14 anos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 50. Parágrafo 2º. As penas disciplinares não serão aplicadas aos menores de 14 anos.